E o jornal do canal 14 cobrindo a 62ª Expoana e já no primeiro dia neste sabadão, nesse momento diferenciado, realmente de momento de reflexão E para falar com a gente sobre essa abertura, desse dia tão especial aqui da Expoana, comigo o presidente do Conselho de Pastores de Anápolis, o pastor Leordino Pastor Leordino, seja bem-vindo aqui ao nosso telejornalismo do canal 14, realmente abre com chave de ouro a Expoana, com esse momento de reflexão, momento de adoração Afinal de contas a gente tem que ser luz em todos os lugares, né pastor? Verdade Blenda, eu creio que é interessante nós estarmos em todos os locais e a tradição da pecuária em Anapas é muito grande Esse Expoana tem um significado regional e nós sentimos que a nossa presença como povo de Deus não é para criticar nem para atrapalhar Mas pelo contrário, exatamente para abençoar, nós queremos abençoar essa exposição, abençoar que haja paz, tranquilidade Que tenhamos sempre a nossa noção de um viver cristão verdadeiro, movido pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador Então nós estamos aqui com louvor, com oração e com a palavra de Deus exatamente para despertar as pessoas e para confirmar a nossa fé Que a alegria verdadeira é Jesus Cristo E antes do grande show tão esperado, né, do cantor gospel Fernandinho Várias igrejas, né, de outras, de grandes denominações evangélicas de Anápolis Participam nessa programação especial, pastor, conta um pouquinho pra gente Exatamente, louvores diversos, temos também a presença do Wesley Moraes, antes do Fernandinho Temos a presença do pastor Luiz Carlos, nosso amigo, que vai levar a uma palavra especial Então, Fernandinho é a grande atração hoje no louvor gospel E nós temos certeza que vai ser um sucesso toda a manifestação aqui neste palco que é para adoração a Deus Olha, obrigada pastor e mais uma vez parabenizar pelo trabalho que o senhor vem realizando A frente do Conselho de Pastores, todos os meses, né, tem aquele trabalho bonito de reunir os pastores aqui da cidade de Anápolis E agora uma novidade tão bacana, né, plantou a semente das mulheres, né, as pastoras, né, do Conselho de Pastores também E que vão desenvolver um trabalho social tão bonito na cidade Que bom você realmente ampliar a entrevista porque, de fato, nós temos tradicionalmente E eu me permita, dia 26 de maio, na Alexandrina, Assembleia de Deus, pastor Ivan O café da manhã do mês de maio Mas nós estamos com um grupo de jovens, pastor Erivelson, vários pastores jovens Estão com esse grupo de jovens para movimentar os jovens das igrejas primeiro E depois os jovens da cidade Tudo em função de uma fé, tudo em função do amor E as mulheres estão em franca atividade Você faz parte, você é muito importante Para que as mulheres possam levar assistência social Com palestras de experiências junto a mulheres que estão passando por problemas Lares que estão passando por problemas As mulheres estão nesse trabalho específico E certamente vai ser muito útil para as igrejas e para a sociedade Pastor Leordino, presidente do Conselho de Pastores da cidade de Anápolis Obrigada pela sua participação e que Deus abençoe no trabalho do senhor Eu que agradeço, Brenda, minha admiração por você E que todos tenham essa noção de que é muito bom a fé que opera pelo amor Que Deus abençoe a todos Olha aqui com o pastor Leordino, a gente encerra Mas daqui a pouco a gente continua trazendo mais de um pouco dessa programação Desse primeiro dia da 62ª Expoana De uma noite especial, uma noite gospel aqui na cidade de Anápolis E o Jornal do Canal 14 aqui ainda, né, cobrindo a 62ª Expoana E a gente tem a grata satisfação de receber o cantor gospel Fernandinho, Fernandinho, seja bem-vindo à cidade de Anápolis E sobretudo também aqui ao Canal 14 Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês A alegria estar aqui nessa cidade, muito bom Como é que tem sido a receptividade, principalmente, crescente, né, do trabalho E, claro, a mensagem do último trabalho que você tem desenvolvido Fernandinho, conta pra gente Graças a Deus tem sido muito bom Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida Eu não tenho palavras pra agradecer Todas as portas que se abrem dentro do Brasil e fora do Brasil Isso me deixa muito feliz É, o nosso povo é um povo muito especial E, particularmente, eu amo muito essa região aqui do Goiás Já tenho as minhas pamonhas ali separadas É maravilhoso Primeira vez em Anápolis, Fernandinho? Já é a segunda ou terceira vez, mas já faz um bom tempo que eu não venho É, né? É Bom, e o último trabalho, qual tem sido a mensagem? Porque a gente tem vários sucessos que vêm sendo emplacados nos últimos anos, né Que tem, na verdade, na década do ano 2000 agora, né Que surgiu realmente a música gospel que tem crescido muito Conta pra gente O nosso último trabalho é o Galileu E já tem três anos que a gente gravou E, graças a Deus, tá indo muito bem A música gospel, ela tem cada vez mais alcançando lugares E isso é muito bom Ela vem trazendo a mensagem não para as pessoas simplesmente festejar Ou simplesmente ir para uma balada Mas realmente para trazer uma mudança no seu interior Uma linha mais jovem? Ela tem para todas as idades Mas eu acho que o que... Acho, não, tenho certeza que o que traz a maior diferença É realmente a essência dela Que é não falar de nós mesmos Mas falar de Jesus Cristo que transforma o que está dentro de nós Essas luzes daqui a pouco se apagam A gente volta para casa e a vida continua E música, ela não muda a vida de ninguém Mas a vida nossa precisa mudar E a gente crê que Jesus pode mudar a nossa vida Falando sobre jovens, falando sobre mudança Tem um trabalho novo, não é? Que você está sendo realizado agora com novas gerações A música gospel, é isso? Então, a gente está bem assim no forno A gente fez algumas gravações, postou algumas coisas E a gente reuniu algum pessoal novo E que a gente já conheça há um tempo Ao longo da estrada E a gente está dando a ajeitada lá E em breve a gente vai ter mais informações Está sendo uma benção Bom, o Festival Promessas foi realmente a promessa Para a música gospel, Fernandinho? Eu creio que abriu muitas portas Foi algo, foi um diferencial A questão de televisão brasileira Foi algo que a gente agradece a Deus pela oportunidade E eu creio que alcançou muitas pessoas Que nunca tiveram oportunidade de ir à igreja Ou conhecer de perto o que é a música cristã Então, realmente foi algo diferenciado Gostaria que você deixasse aquela mensagem Então, para o nosso assinante Agora que está te acompanhando Justamente, quem sabe Pode ser aquela mensagem que pode mudar a pessoa Quem sabe, né? A gente nunca sabe Deus usa sempre, né? Olha, os nossos sonhos Eles podem virar pesadelos Porque nós somos humanos Nós somos limitados Mas os sonhos de Deus Eles nunca vão virar pesadelos Porque Ele é poderoso Ele é ilimitado Os nossos sonhos, eles acabam Os sonhos de Deus não acabam Os sonhos de Deus são bem maiores E infinitamente melhores Do que os nossos sonhos Eu tomei uma decisão De viver o sonho de Deus E eu quero convidar você A viver o sonho de Deus Fernandinho, obrigada E que Deus abençoe esse trabalho Isso aqui é um grande ministério Amém Deus abençoe você Obrigado por oportunidade Bom, gente Terminando aqui com o Fernandinho Agora você fica aí com as imagens Esse grande show Aqui na cidade de Anápolis A 62ª Expoana Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei E a buscarei Que os meus pés Sejam em tua casa Para sempre Para sempre Seu amor Me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Uma coisa peço ao Senhor Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei E a buscarei Que os meus pés Sejam em tua casa Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Seu amor Me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Senhor Senhor Tua graça Me basta Senhor Sua presença Sua presença me sustenta, Senhor Sua graça me baça, Senhor Sua presença me sustenta, Senhor Senhor Sua graça me baça, Senhor Sua presença me sustenta, Senhor Sua presença me sustenta, Senhor